Música Fala galerinha do canal Global Tech Brasil Galerinha é o seguinte Existe gambiarra? Existe Existe recursos Como é que você faz um recurso? Na verdade é recurso O que é um recurso Giovanni? Veja bem Deixa eu pegar aqui o motor do ventilador O cliente Olha só, esse ventilador aqui Pra quem não sabe Ele vem dando muito problema Apresentando muito problema Igualmente o O Mallory Mondial e etc E companhia Tá aqui ele Não vou falar a marca Que eu não sei nem pronunciar Pode ser Vap, Weip Não sei Tá? Mas tá vendendo muito aqui nas lojas Tá? Muito mesmo Só que não vale Nada Tá gente? Não vale nada Não dura de jeito nenhum Por que? Colocaram esse motor nele O mesmo motor Tá? O mesmo motor importado Tá aqui ó Esse motor aqui Essa marca de motor Deixa eu fazer questão de mostrar a marca Tá? Fabricante aqui ó Tá? Esse motor gente Bucha não presta Eixo não presta Tá? Não vale nada Esse aqui o do cliente Passou um ano Ele pegou Deixou parado lá né? Aí ele trouxe aqui Pra ver se tinha jeito Só que antes dele trazer Ele levou pra um rapaz Que falou que resolveria o problema É... De fato Ele deu uma lubrificada e tal Mas voltou a mesma coisa Depois de uma semana Só que o ventilador Tá muito novo Tá? O ventilador tá novo E o que que eu tenho feito Nesses casos A gente compra aqui na Arno Ventilador Que queima fusível Como esse aqui ó Ventilador Semi novo Tá? Ventilador semi novo Tá aqui ó Esse aqui é um Arno Isso aqui dura Não é mais aquele Arno antigo A gente tem que entender isso Não é mais aquele Arno antigo e tal Mas é um ventilador É um motor Dos que mais dura ainda É o Arno Tá? O Arno Ok? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Entendeu? É um dos que mais dura Chegou um cliente Só um minuto Voltamos Voltamos Chegou um cliente né Trouxe um ventilador aqui ó Tá? E aí Eu tive que dar uma pausada Pra vocês aí Vamos lá Família é o seguinte Como eu falei pra vocês Existe recurso E esses motores aqui Que estão colocando nesse modelo de ventilador Não é bom Tá? Não é bom E o que que eu faço Giovanni? O que que você faz? Aí ó É um ventilador top Com motor de Arno Ele já tá com motor de Arno Então Esses motores aqui ó Você vai na Arno Na autorizada Tá? Você conversa com o gerente Ou com o dono E pergunta o seguinte pra ele ó Você tem motor aí Do seguro? O que que é o motor do seguro? É um motor Que geralmente queima o fusível O motor tá novinho Bucha nova Tudo novo Mas queima o fusível Esse fusível ele é muito fraco O que que você faz? Abre ele Você vai ver que tá zerado dentro Lubrifica e coloca o fusível O que que eu fiz aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu fiz aqui A maior dificuldade de adaptar Inicialmente Pra quem não tem noção Pra fazer ele girar É isso aqui ó Eu cortei esse Esse suporte aqui ó Esse aqui é o que segura No motor ali Tá? O que segura no pescoço ali No articulador Eu cerro ele aqui E encaixo no do Arno Aqui dentro Agora você vai ver Como é que ele fica Deixa eu só tirar essa palheta aqui Ela não tá totalmente fixada Mas a grade Giovanni A grade vai precisar Colocar isso aqui ó Isso você elimina Esse do up Tá? Eu eliminei Elimino isso aqui Elimino isso aqui ó Não vou usar mais isso Tá? E o que que eu fiz aqui? Dá uma olhadinha Olha aí ó Encaixa perfeitamente Se você tirar isso aqui ó Tá vendo essa peça? Essa peça É essa peça aqui ó Do motor da arma Tirei aqui ó Peguei uma serrinha E removi Outra mudança que eu fiz Furei o eixo Porque o eixo daquele É furado Tá? O eixo daquele é furado Tá aqui o pino A mudança que eu fiz Foi essa Tá aí o pino aí ó Deixa eu ver se dá pra ver Aqui perto Tirei aqui o pescoço Encaixar de volta Ó a mudança que eu fiz É essa aqui ó A mudança que eu fiz Coloquei um pino no eixo Tá? Aí vou colocar uma trava Na hélice Aqui atrás não mudou nada Deixa eu mostrar O que que eu O que que eu tirei aqui ó Pra encaixar ó Tá vendo esse aqui ó Tá vendo esse eixo aqui Do pescoço? Chama de pescoço Mas é articulador né? Tá aqui ó Esse aqui eu serrei daquele E encaixei ele aqui dentro Do da arma Certinho Claro que eu tive que Eu tive que dar uma Uma limada nele Tá? Usei a lima E encaixei aqui ó Perfeitamente Gira normalmente Você vai usar Deixa eu deixar ele aqui Que eu tô montando ele ainda Eu tô mostrando pra vocês Mostrei ele funcionando Vou finalizar ele Tá? Esse aqui ó Eu vou usar nele Dá certinho esse aqui ó Certinho Você vai usar isso aqui Menos o giro O giro continua sendo da arma Mas você vai usar esse aqui ó Tá? Essa haste Essa aqui é uma haste né? A haste de oscilação Você vai usar ela Então vou deixar ele Perfeitamente funcionando O que eu quero mostrar É que com um motor desse aqui ó Você tem ventilador Pra muito tempo Olha o motor Motor robusto ó Fusível novo Buxa tá nova Esse tudinho Giovanni quanto sai um motor desse pra você? Vocês vão nem acreditar O motor desse Comprado na arma de quantidade Do seguro Ele sai a 15 reais Tá? A 15 reais Inclusive aqui em Manaus Na Arno da Cidade Nova Nós temos um amigo do Arno da Cidade Nova Que vende O senhor Benedito Quem é de Manaus Pode procurar ele Tá? Senhor Benedito Que é o dono lá da assistência Da Arno aqui em Manaus Tá bom? Você compra esses motores aqui Por 15 reais Compra de quantidade E aí o que acontece Esse motor novo Se você for comprar esse motor novo Não vou nem falar esse motor Vou falar essa porcaria Com expressão da palavra Vocês sabem que eu não gosto de palavrão Aqui no canal Mas Isso aqui é uma porcaria Tá bom? Isso não é um motor Não é considerado um motor Quando você vai comprar um motor Desse aqui Na autorizada Eles tem coragem De cobrar de você 150 reais Né? Aí eu pego um Arno Desse aqui Pago 15 reais Tá? Por que que eu compro? Porque eu acredito Uma qualidade Esse motor aqui Apesar da Arno Ter perdido qualidade De um tempo pra cá Pra mim ainda É um dos melhores De bucha É um dos melhores Tá? É motor que dura 2, 3 anos Se você manter limpo Lubrificado Então por exemplo Eu dou garantia pro cliente De 90 dias Tá? O cliente tem garantia De 90 dias Ok? 90 dias Aí o dele vai ficar O up né O vap Não sei Vai ficar assim Normalmente Vai funcionar perfeitamente Do jeito que tá aqui Tá? Ele vai funcionar Perfeitamente Se eu encaixar ele aqui É o vap É o up Não sei É tanto nome Que eles inventam Pra ventilador Que fica até difícil Saber Tá? Então você Você vai Vai Travar ele normalmente Tá? Só lembrando que Eu ainda vou travar A hélice Se você tiver dúvida Chama no zap Tá? Que a gente mostra pra você Deixa eu ver aqui A ligação aqui Todas as velocidades Normalmente Dá pra você ligar Ele nem tá travado A hélice ainda Eu vou travar a hélice Beleza? Então família É isso aí Eu queria mostrar pra vocês Mais um trabalho Que eu tô concluindo Beleza? Tô concluindo Não fiz um vídeo Desde o início Mostrando Tirando isso aqui Porque você Você que trabalha Você que trabalha com o ventilador Que tá iniciando É simples Você vai serrar Isso aqui fora Você vai afinar Ele aproximadamente 3 centímetros E encaixar lá no do ar E acabou Ele entra no do ar Apertado Você tem que deixar ele Pra entrar Meio apertado E você vai e coloca Coloca cola Essa cola Essa cola tudo Colocou já era Pra você tirar Dali só se você pegar Um martelo Uma marreta Não sai mais Tá? E não é o primeiro Que eu faço Já fiz vários Desse aqui ó Que tá chegando muito Tá vendendo muito aqui em Manaus Com esse motor da Arno Giovanni Quanto você cobra Por esse recurso Quanto é que é cobrado Eu falo pro cliente Tá? Eu faço adaptação Falo pro cliente Olha só Eu não coloco o motor Dessa VAP Porque não dura Não presta E é caro Eu cobro do cliente 80 reais Poxa Giovanni 80 reais Pra uma adaptação dessa Sim 80 reais Por que? O motor é 15 Sai 15 reais pra mim Né? O que que eu vou gastar mais? Vou gastar 4 abraçadeiras ali O motor E o meu tempo Né? Então digamos que eu gaste 20 reais Você ganhou 60 Demora Giovanni? Não Você faz em 15 a 20 minutos Serrou aquele pino Usou a lima Travou ele ali Você já pode montar o ventilador Beleza? Então Só mostrando pra vocês Não jogar esse tipo de ventilador fora E também Não adianta você tentar consertar isso aqui Isso aqui não presta Troca a bucha que você trocar Ele dá problema de novo Esse VAP aqui Chama de VAP? UAP? Não sei Trocou a bucha Você pode comprar a bucha dele Colocar Ele aquece tanto a bobina Que a bucha resseca O óleo deixa de ser viscoso Perde a viscosidade E começa a travar E aí você vai ter dor de cabeça com retorno Isso aqui nunca me deu retorno com a Arna Pra dizer que ele nunca me deu retorno Teve um cliente que o filho dele deixou o ventilador cair Ele deixou o ventilador cair Aí quebrou Aí quebrou A hélice quebrou Tava girando Quebrou Única situação Mas por erro Eu tô falando com a máscara Nem notei Mas por erro do cliente Não do motor Motor é top Dura Você pode usar um ano Eu garanto Eu dou garantia de 90 dias Mas fala pro cliente Você pode usar um ano esse motor aí Se você tiver cuidado Você usa ele um ano tranquilamente Pra poder dar uma revisão Um abraço família Muito sucesso Até o próximo vídeo Tchau